24 horas, pensando em você, 24 horas, querendo te ver, 24 horas, o dia, pensando em te encontrar, o que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar. Uma, duas, três da manhã, e eu aqui, pensando em você, e fico rolando na cama, até ver o dia amanhecer. No carro, no trânsito, indo pro trabalho, no rádio, começa a nossa canção, será que isso é obra do acaso, meu Deus, só pode ser provocação. 24 horas, pensando em você, 24 horas, querendo te ver, 24 horas, o dia, pensando em te encontrar, o que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar. 3, 4, 5 da tarde, encontro os amigos, dá um repião, até nessa hora eu começo, meu Deus, que bate em minha saudade. Em casa, a noite, começa a novela, um beijo, me faz, pensar em você, então vou pra cama e começo de novo, mas um dia eu deixo amanhecer. 24 horas, pensando em você, 24 horas, querendo te ver, 24 horas, pensando em você, 24 horas, querendo te ver, 24 horas, pensando em você. 25 horas, querendo te ver, 24 horas, querendo te ver, 24 horas, número 8,aton making of course. Léo Magalhães Arrocha, arrocha, arrocha Abreguei nas águas da solidão Procurando o amor do futuro Encontrei no seu coração Um ponto seguro Pergulhei bem fundo nesse amor Cultuei na força dessa paixão Naufraguei no mar dos teus beijos Maré da sedução Me deitei na praia do teu corpo E queirei no calor do teu sol Felejei nas águas do desejo Cobrindo o seu lençol Balancei nas ondas dos teus cabelos Fiscado em teu azor Esse amor aconteceu Uma tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Esse amor aconteceu Uma tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha Naufraguei no mar dos teus beijos Maré da sedução E veitei na praia do teu corpo E queimei no calor do teu sol Felejei nas águas do desejo Cobrindo o seu lençol Balancei nas ondas dos teus cabelos Fiscado em seu anzol Esse amor aconteceu Esse amor aconteceu Uma tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Percebi tarde demais Que te perdi Percebi tarde demais Que sem você Não sei viver Não sei viver Percebi tarde demais Que seu amor Por mim morreu Se você antes sofria Hoje quem Sofre sou eu Percebi tarde demais Que você não É mais menina Que é a deusa dos meus sonhos A mulher que me fascina Se eu te perdi Se eu te perdi Eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua Uma aventura qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu Fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar Percebi tarde demais Percebi tarde demais Que te perdi Percebi tarde demais Que sem você Não sei viver Percebi tarde demais Que seu amor Por mim morreu Se você Se você antes sofria Hoje quem Sofre sou eu Percebi tarde demais Que você Não É mais menina Que é a deusa dos meus sonhos A mulher que me fascina Se eu te perdi Se eu te perdi Eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua Uma aventura qualquer Uma aventura qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu Fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar Se eu te perdi Eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua Uma aventura qualquer Se eu te perdi Se eu te perdi Eu sei que eu Fiz tudo errado Sei que eu Fui o culpado Eu não soube te Amar Você me pede na carta que eu desapareça Eu nunca mais te procuro e pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem e é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade E lendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata o ciúme O dia inteiro te odeio Te busco, te canto Engraço Engraço Mas os meus sonhos de noite Te beijo e te abraço Porque o sonho é meu Ninguém ouve mentira Melhor sonhar na verdade Que amar da mentira Ainda ontem Ainda ontem chorei de saudade E lendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata o ciúme Mato esse amor ou me mata o ciúme E lendo a carta Sentindo o perfume Passo aqui, pra te convidar, para um passeio, pra se divertir. E nunca mais eu vou chorar, tenho certeza que te amo, não vou sofrer e nem chorar. Nesse dia, todas as flores, vão se abrir, e o sol, bem mais bonito, vai se pôr. E nunca mais eu vou chorar, tenho certeza que te amo, não vou sofrer e nem chorar. E nunca mais eu vou chorar, tenho certeza que te amo. Não vou sofrer e nem chorar, amanhã, bem cedinho, eu passo aqui. E nunca mais eu vou chorar. Olha amor, eu vim ser longe pra te ver, não aguentei a saudade, eu vim voando pra você. Nesse fim de semana, eu quero ficar com você. Eu quero uma noite linda, nesse fim de semana que vinda. Quero ver minha estrela, brilhando pra mim. Desliga a luz do telefone, amor, fecha as coxinas do apartamento. Que há tanto tempo eu espero, amor, que há tanto tempo eu espero, amor, que com você esse momento. Ponte a champanhe na mesa, vamos brilhar nosso encontro. Que há muito tempo eu sonho, nesse momento meu amor. Do apartamento decorado, perfumado com as flores, rosas vermelhas da mesa, simbolizando o nosso amor. Desliga a luz do telefone, amor, fecha as coxinas do apartamento. Que há tanto tempo eu espero, amor, que com você esse momento. Desliga a luz do telefone, amor, fecha as coxinas do apartamento. Que há tanto tempo eu espero, amor, que com você esse momento. Ponte a champanhe na mesa, vamos brilhar nosso encontro. Ponte a champanhe na mesa, vamos brilhar nosso encontro. Que há tanto tempo eu espero, amor, que com você esse momento. Que há tanto tempo eu espero, amor, que com você esse momento. Esse momento meu amor, apartamento decorado, perfumado com as flores, rosas vermelhas da mesa, simbolizando o nosso amor. Vou te procurar mesmo sabendo, que vou ter o teu amor pela metade. Se o teu corpo sempre está comigo, o teu coração nunca se sabe. E é assim que mato os meus desejos, é assim que vivo com você. Tentando adivinhar teus pensamentos, me faço dono dos teus sentimentos. Mas não me sinto dono do teu ser. Você me faz sorrir, também me faz chorar. Quando te vejo ir, depois de tanto amar. Mata os sonhos meus e ressuscita. A cada volta faz a vida mais bonita. Tento te aceitar desta maneira, quem sou eu pra contestar os teus defeitos. Deixo acontecer, deixo rolar. O que pintar é bom e eu aceito. E é assim que vejo a minha vida. Tão forte pra matar-me de saudade. Tão frágil pra seguir minha vontade. E a todo instante eu quero ter você. Você me faz sorrir, também me faz chorar. Quando te vejo ir, depois de tanto amar. Mata os sonhos meus e ressuscita. A cada volta faz a vida mais bonita. Música Já falei pra você. Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido. E vai te arrancar tudo, te deixa perdido com ressentimentos. Em um ciclo vicioso que briga, desfechos e revira voltas. Acho melhor perder. Um pedaço da vida do que a vida inteira. Isso eu garanto. Já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido. Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo. Acho melhor perder. Qual partido perder? Você não entendeu? Eu te explico de novo. Você brinca comigo, vai embora e volta. Somos ano e fogo. Em batismo e não. Sem nada em comum, já nem sei se te amo. Te amo e não te amo. Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma. Feito um maremoto que sai com de tudo bagunça na calma. Fechando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas. Te amo e não te amo. Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora. Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história. Acho melhor pararmos com tudo menos de nos deixar agora. Acho melhor perder. Qual partido perder? Você não entendeu? Eu te explico de novo. Você brinca comigo, vai embora e volta. Somos água e fogo. Em batismo e não. Se nada em comum, já nem sei se te amo. Te amo e não te amo. Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma. Feito um maremoto que sai com de tudo bagunça na calma. Fechando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas. Te amo e não te amo. Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora. Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história. Acho melhor pararmos com tudo menos de nos deixar agora. Te amo e não te amo. Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma. Feito um maremoto que sai com de tudo bagunça na calma. Fechando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas. Te amo e não te amo. Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora. Eu ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história. Acho melhor pararmos com tudo menos de nos deixar agora. Feito um maremoto que sai com de tudo bagunça na calma. A mentira e a verdade está feita mistura. Do bem e da maldade vocês dois se merecem. Isso eu tenho comigo. Foi paixão, craiçoeira, a minha companheira e você falso amigo. Um covarde sem força e você tão fingida. Feito a moça no lixo, odiando a comida. Eu quero ver se insuporta o veneno do outro. E é por isso que agora o amor que eu senti em meu peito está morto. Feito o medo e a coragem, o perdão e a intriga. Amorzinho e bandido, juntos na mesma briga. E está feito o tempero dessa estranha paixão. Saio fora de cena, quem condena vocês é o meu coração. Um covarde sem força e você tão fingida. Feito a moça no lixo, odiando a comida. Eu quero ver se insuporta o veneno do outro. E é por isso que agora o amor que eu senti em meu peito está morto. E é por isso que agora o amor que eu senti em meu peito está morto. Estamos aqui pra despertar o amor e alegria em forma de canção. Todos a sorrir assim, a cantar e a dançar, juntos nessa mesma emoção. Todos a sorrir assim, a cantar e a dançar, juntos nessa mesma emoção. Ei, 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 juntos nessa mesma emoção. Em cada um eu vejo alegria e o brilho do amor em cada olhar. Bate forte o coração, no calor dessa canção, juntos nessa mesma emoção. Bate forte o coração, no calor dessa canção, juntos nessa mesma emoção. E aí, ei, 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 ei. Juntos nessa mesma emoção. Juntos nessa mesma emoção 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 Quem será que vai ocupar O lugar que era meu Ganhar carinhos que são teus E sonhar O meu dia é triste Noite e solidão Com spray pichei seu nome No alto do coração E o pingo de lágrima Que dos meus olhos cai É porque meu grande amor Pra outro vai Eu não tô legal Eu tô rebelde Tô carente Essa mulher me faz Ficar doente E se hoje for assim A culpa é sua Sem você Eu me tornei Homem de rua O meu dia é triste Noite e solidão Com spray pichei seu nome No alto do coração No alto do coração Ficar doente E se hoje for assim A culpa é sua Sem você Eu me tornei Homem de rua Homem de rua Já não sei mais Se é destino Paixão ou loucura Mas o meu desejo De graça procura Até quando tem Fazer outro amor A tua sombra de noite Me leva pra cama Aonde me engano Que ainda me amas Mentindo pra mim Disfarçou essa dor No pensamento Te sonho Te sinto comigo Teu cheiro me ronda Parece castigo Te vejo até mesmo Mas o meu foco cai Vim hoje a minha Tormenta Já foi a bonança Eu sei que é inútil Fugir da lembrança Porque do meu corpo Teu cheiro não sai Esse amor eu sei Quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim Mas fico assim Sem receber E ainda vem Meu coração Me pedir Pra não te esquecer No pensamento Te sonho Te sinto comigo Eu cheiro me ronda Parece castigo Te vejo até mesmo Na chuva E ficar Quem hoje é minha Cormenta Já foi a bonança Eu sei que é inútil Fugir da lembrança Porque do meu corpo Teu cheiro não sai Esse amor Esse amor eu sei Quero enlouquecer Quanto mais te dou de mim Mais fico assim Sem receber E ainda vem E ainda vem Meu coração Me pedir Pra não te esquecer Te esquecer Esse amor Esse amor eu sei Quero enlouquecer Quanto mais te dou de mim Mas fico assim Mas fico assim Sem receber E ainda vem Meu coração Me pedir Pra não Te esquecer Te esquecer Outra vez, eu fui pego de surpresa por uma paixão Outra vez, me entreguei de corpo e alma, dei meu coração Mas às vezes me pergunto, por que será que outra vez me apaixonei assim? Será que ela na distância também lembra de mim? Outra vez, essa maldita saudade bateu no meu peito Outra vez, por amar tanto na vida perdoa a razão Será que mais uma vez, o meu fim é sofrer curtindo tanta solidão? Se for, coitado, coitado, coitado do meu coração Ó meu Deus, esse amor é meu abrigo É alívio aos meus castigos É a minha proteção Vem amor, o meu coração te chama A minha mora quem te ama Você é minha salvação Outra vez, essa maldita saudade bateu no meu peito Outra vez, por amar tanto na vida perdoa a razão Será que mais uma vez, o meu fim é sofrer curtindo tanta solidão? Se for, coitado, coitado, coitado do meu coração Ó meu Deus, esse amor é meu abrigo É alívio aos meus castigos É a minha proteção Vem amor, o meu coração te chama A minha mora quem te ama Você é minha salvação Vem amor, o meu coração te chama A minha mora quem te ama Você é minha salvação Outra vez Outra vez Você mexe com a minha cabeça Me deixa pirado Cada vez fico mais envolvido, mais apaixonado Você é minha salvação Você é a mistura perfeita de anjo e serpente É às vezes bandida e às vezes menina carente Você vira meu mundo avesso, nem pede licença É meu doce castigo, é o centro da minha loucura Você é o mal que me adoece, é o bem que me cura Loucura de amor Loucura do meu coração Te amo mais do que me ama Mesmo quando eu digo não Loucura de amor Loucura do meu coração Você é meu caro sério Meu problema e minha solução Você vira meu mundo avesso, nem pede licença Você dita as leis, me condena, eu curto a sentença É meu doce castigo, é o centro da minha loucura Você é o mal que me adoece, é o bem que me cura Loucura de amor Loucura do meu coração Te amo mais do que me ama Mesmo quando eu digo não Loucura de amor Loucura do meu coração Você é meu caro sério Meu problema e minha solução Loucura de amor Loucura do meu coração Te amo mais do que me ama Mesmo quando eu digo não Loucura de amor Loucura do meu coração Você é meu caro sério Meu problema e minha solução